O cultivo de melões e melancias orgânicas na fazenda Tamanduá ocorre logo após a estação chuvosa do ano, quando o clima quente e seco favorece o desenvolvimento das plantas sem problemas fitossanitários significativos, principalmente para fungos. Iniciamos pela análise de solo e posteriormente a adubação de fundação com composto orgânico produzido na própria fazenda, utilizando esterco bovinos e caprinos como fonte de nitrogênio e galhos triturados como fonte de carbono e minerais provenientes de rochas naturais. Em seguida, ocorre a formação dos canteiros, já inserindo a fita gotejadora para irrigação e o mulching como cobertura do mesmo. Na sequência, realizamos o plantio com mudas de aproximadamente 8 dias de idade, produzidas na própria empresa. São cultivados 3 tipos de melões, amarelo, cantaloupe e pele de sapo, como também as melancias mini-melancias baby e a catzale. Após 65 dias de cultivo, tem início a colheita dos frutos. Os mesmos são transferidos para o packing house, onde são lavados, selecionados e embalados em caixas específicas, contendo frutos do tipo 3 ao 14.